Alunos de escolas públicas e privadas de todo o país participam neste sábado da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todo mundo. A competição que está na 15ª edição começa às 2h30 da tarde de amanhã, horário de Brasília, e vai reunir nesta segunda fase quase 1 milhão de alunos de 50 mil escolas públicas e privadas de todo o país. Os alunos devem chegar aos locais das provas com pelo menos 30 minutos de antecedência e devem levar um documento original de identificação, que pode ser a identidade ou carteira escolar, além do cartão de inscrição, o lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. Os estudantes podem imprimir os cartões de confirmação e verificar os locais de prova pela internet no endereço obemep.org.br. Assim como no ano passado, 18 milhões de estudantes participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática desde a fase inicial. E quase 600 estudantes do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio ganharam medalhas de ouro. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de dezembro. A Obemep é organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mara. Obrigada, Marcelo. Bom trabalho para você.